O Bruno não vai conseguir acompanhar a primeira ultra, porque eu acabei de deixar ele no aeroporto. E aí agora eu vou tentar ver, né, se vai aparecer alguma coisa aqui na ultrassom. Seu corpo do tanto ovário direito, foi o ovário da última opulação mesmo, né? Foi, a rã do direito. A gente acompanhou, né? Tá tudo certo, a princípio, aquele lá é o início de um saco gestacional. Eu quero só que seja saudável, sabe? Não me custa, por exemplo, ficar sem comer alguma coisa, sem beber alguma coisa. Oi, gurias! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu tô super animada, super, super, super animada, juro. Hoje é segunda-feira, dia 7 de março, e eu marquei a nossa primeira ultra pra ver o nosso baby. Pra falar a verdade é assim, eu tinha consulta na sexta-feira, daí remarcaram minha consulta pra quarta-feira, agora é dia 9. Então eu ainda não fui na consulta com o meu médico, né? Então eu ainda não sei se já vai aparecer alguma coisa na ultrassom, nem nada. Mas como a gente tava muito ansioso, assim, só pra saber se tá tudo certo com a gestação, se já aparece, né, o saco gestacional, é bem provável que talvez não apareça o embrião ainda, provavelmente não vai dar pra escutar o coração ainda, porque eu tô bem no comecinho mesmo. Eu acho que eu estou de 5 semanas, mas é só através da ultrassom que eu vou conseguir ver e ter certeza disso. Então foi por isso que eu marquei. Eu ia marcar semana passada, mas o meu médico falou, Tami, nem adianta marcar porque não vai aparecer nada, você tá muito no início, muito no início. Então não vai aparecer nada ainda na ultrassom. Aí eu falei, tá, então vou esperar mais um pouquinho. E aí eu marquei pra hoje, pra segunda-feira. E infelizmente, o Bruno não vai conseguir acompanhar a primeira ultra, porque eu acabei de deixar ele no aeroporto. Ele tinha uma viagem a trabalho, já programada mais de dois meses aí. Então antes da gente engravidar mesmo, ele já tinha essa viagem marcada a trabalho. Então ele vai ficar 12 dias fora. Infelizmente ele não vai conseguir participar da primeira ultra e também não vai conseguir participar da primeira consulta com o obstetra, que é agora na quarta-feira. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente vai se adaptando. O importante é o quê? Que eu, que tenho o bebê na barriga, esteja presente. Gente, a gente tá muito animado, assim, muito felizes, mas assim, a ficha parece que ainda não caiu, sabe? Eu tô aqui dentro do carro, no estacionamento do shopping, que é onde eu faço a ultrassom, é no prédio do shopping aqui. E eu vou fazer a ultrassom com a mesma doutora que fez pra mim o acompanhamento de ovulação. Porque eu tinha, meu ciclo era muito desregulado, então eu não sabia se toda vez que eu menstruava eu ovulava ou não. E aí eu decidi, eu decidi não. O meu médico pediu pra que eu fizesse acompanhamento de ovulação. E aí foi no acompanhamento de ovulação que a gente viu os dias férteis, né? Daí a doutora falou, ó, pode tentar, que vai dar certo. Aí, inclusive, a doutora que faz a ultrassom, né, aqui da clínica de imagem, ela brincou comigo dela, no último dia que eu fiz o acompanhamento, aí ela disse pra mim, ah, eu te vejo no mês que vem. Eu falei, por quê, né? Ela, não, pra fazer o ultrassom do baby, não sei o quê. Tipo, super querida, sabe? Fiquei muito feliz, inclusive. Comprei até chocolate da Cacau Show pra levar pra ela. Porque, assim, ela foi sensacional. Super gente boa comigo, super querida, super carinhosa. Doutora Adriana. E aí, agora eu vou tentar ver, né, se vai aparecer alguma coisa aqui na ultrassom. E não sei se dá pra gravar a ultrassom, eu vou tentar. Não sei se eles entregam em pendrive a gravação, não sei de nada. Eu vou tentar, se não der pra gravar com a... Se ela não entrega a gravação, né, do próprio ultrassom, eu vou tentar gravar com a câmera, eu vou pedir permissão. E, assim, eu quero poder ouvir o coração, porque, tipo, eu quero saber que tá tudo bem, que meu neném tá super bem, que o coraçãozinho tá batendo. Só que eu acho que é muito cedo, porque geralmente dá pra ouvir o coração depois de seis semanas. E eu acho que eu estou de cinco semanas pra menos. Então, eu acho que não vai dar de ouvir o coração. E eu também gostaria muito que o Bruno tivesse comigo no primeiro dia que a gente ouvisse o coraçãozinho do bebê. Então, assim, hoje, se não der pra ouvir o coração, tá tudo bem. Eu não vou me importar mesmo de não ouvir o coração. Claro, se for muito cedo pra isso, né, obviamente. Agora, se der pra ouvir, eu vou adorar. Mas eu gostaria muito que o Bruno estivesse aqui comigo e pudesse ouvir o coraçãozinho junto. Então, provavelmente, se hoje não der pra ouvir e tal, que é bem possível, eu devo marcar outra ultra pra daqui uns quinze dias. Porque daí a gente já consegue, com sete semanas, ouvir o coraçãozinho. Daí, claro, vou pedir orientação do meu médico. Agora, na consulta de quarta-feira também. E aí, vamos ver o que ele me responder. Aí, eu sigo as orientações dele, né. Não sei se ele vai pedir pra eu marcar outra ultra daqui quinze dias ou só daqui um mês. Enfim. Eu e o Bruno, a gente tá esperando fazer essa ultra de hoje pra contar pra algumas pessoas mais próximas, né. Ninguém sabe da gravidez ainda e a gente não quer contar pra ninguém antes de ver o saquinho gestacional, antes de ver que, sei lá, não é o deus o livre, não é uma gravidez embrionária, não é uma gravidez, tipo, que ficou nas trompas, não é nada disso, se Deus quiser. Então, a gente quer fazer outra som pra, tipo assim, ficar tudo certo, ver que está evoluindo e aí a gente vai contar pra alguns amigos mais próximos, assim. Alguns amigos mais próximos, vírgula, porque a gente quer contar pessoalmente pra maioria deles, né. Mas, assim, temos alguns amigos, assim, online que a gente não vai conseguir visitar. Então, a gente quer contar pra alguns amigos pelo celular mesmo, né. Os que a gente não vai conseguir visitar. Enfim, gente, bora lá. Tô ansiosa. Meu horário é 10 horas, então agora são 20 pras 10. Tenho 20 minutinhos ainda, mas já vou indo lá, porque, ai, tô super animada e vai dar tudo certo, gente. Tô muito animada. Mas, assim, a ficha não cai, tá? Não cai. Ainda mais eu que, graças a Deus, não tenho nenhum sintoma, não tenho enjoo, não tenho sono, não tenho nada, tô super plena. Não parece que tô nem grávida, sabe? Tá super tranquilo, não tenho nada de sintomas. Mas vamos ver esse bebê. Aqui no interior da gravidade uterina tem essa imagenzinha bem pequenininha, tá? Que sugere ser um saco gestacional. Sim. Tá bom? Bem pequenininha ainda, tá? É que tá bem no início, né? Tá bem no início. Tá bom? Uhum. Mas pra gente dar o diagnóstico de viabilidade da gravidez, realmente tá tudo certo, a gente tem que ver o embrião com a vesícula do bebê. E a partir de quantas semanas? É a partir da sexta semana a gente já consegue ver melhor. Entendi. Só que, como tá muito pequeno o saco gestacional, a gente avalia que tá entre quatro e cinco semanas ultrassonograficamente. Entendi. A gente consegue precisar. Por isso, a orientação que a gente dá é que você repita o exame em 15 dias. Tá. Porque se acontecer de estar mais próximo de quatro semanas, se você fizer daqui uma semana talvez não seja possível ainda ver. Entendi. Ah, isso vai criar muita ansiedade em você e provavelmente vai estar tudo normal. Tá bom. Tá bom? Uhum. Seu corpo do teu tá no ovário direito foi o ovário da última ovulação mesmo, né? Foi, aham, do direito. A gente acompanhou, né? Então, aqui na cavidade uterina tem uma pequena bolinha aqui que parece ser um saquinho gestacional. Uhum. Já certo, tá? Ainda não dá pra ter nem embrião nem vesícula uterina. Tá bom. Tá bom? Então, a suspeita é de ser uma gestação entre quatro e cinco semanas. Tá certo. Uhum. Tá vendo a diferença? Sim. A suspeita é bem pequenininho no esquerdo bem exuberante no direito. Realmente, o corpo do tá no vaso direito onde foi a sua última ovulação, tá? Entendi. Tá certo. Gente, voltei pra casa depois da ultra. Voltei assim. Tô mais tranquila, claro, né? Porque deu pra ver um pequeno saquinho gestacional, né? Um pequeno... Uma pequena bolinha que possivelmente é o saco gestacional. Ela falou que eu tô entre quatro e cinco semanas. Então, isso ainda é muito cedo pra ver muitas coisas, né? A gente não consegue ter ideia ainda de nada. Não dá pra ver o embrião. Não dá pra ver a vesícula vitelínea. Não dá pra ver ainda nada. Então... Porque realmente tá muito no início, né, gente? Então, assim... De quatro pra cinco semanas eles contam pela data da última menstruação, né? Só que... Acho que... Não sei se eu já falei nesse vídeo mas eu ovulei só na terceira semana do meu ciclo, né? Então, assim... Se for contar pela data de ovulação eu tô só de duas semanas, né? Quinze dias pela data de ovulação. Então, realmente é muito cedo. Não dá pra ver muitas coisas ainda mas ela também disse que precisa de bastante sangue no ovário pra que se desenvolva e ela conseguiu ver tem bastante sangue no ovário direito que foi o ovário que eu ovulei, né? No meu ciclo que é esse que eu engravidei. Então, ela falou que tá tudo certo e ela só pediu pra eu voltar então daqui quinze dias pra que daí eu consiga fazer uma nova ultra provavelmente já vai dar pra ver melhor o saco gestacional a vesícula vitelínea provavelmente o embrião então já vai tá mais desenvolvido, né? Porque aí já vai fazer um mês da concepção já vai tá de quatro semanas, né? Da ovulação. Então eu acho que vai tá mais desenvolvido a gente vai conseguir ver mais coisas. Mas assim, já fiquei super aliviada super feliz já mandei mensagem pro Bruno contando falei, ah amor, tá tudo certo ainda não dá de ver muita coisa só uma bolinha bem pitiquinha não dá nem pra considerar mas assim, tá tudo certo a princípio aquele lá é o início de um saco gestacional então a gente assim parece que é besteira sabe? Mas quando acontece com a gente a gente só quer saber do nosso bebê ser saudável sabe? Quando outras né? Amigas minhas parente colega enfim outras pessoas engravidavam a primeira coisa que a gente parece que a gente pergunta é ai, você quer menino ou menino? né? Você quer saber o sexo? assim, não sei o que e eu tava até conversando com o Bruno tipo, eu não tô curiosa pra saber o sexo se eu pudesse saber hoje o sexo tipo, pra mim não ia mudar nada sabe? Juro, juro por Deus assim do quanto eu quero só que seja saudável sabe? Parece que é tipo besteira assim que aquela frase clichê tipo assim que todo pai quer que venha saudável óbvio, né? Todos os pais mas é muito real gente desde que eu e o Bruno descobrimos essa gravidez na verdade desde que a gente tava até tentando tipo assim eu desliguei a chavinha de preferência de menina e de menino e a gente só quer que venha saudável sabe? A gente só quer saber se tá bem então realmente o ano passado eu conversei com uma amiga e ela tava acho que de 4 meses na época e aí a família dela ficava perguntando né? Ai, quando que vocês vão começar a mandar fazer o quartinho? Quando que você vai fazer chá de bebê? Quando é que você vai começar a fazer o enxoval? E não sei o que e ela dizia tipo meu, isso é tudo secundário sabe? Eu só quero saber do meu bebê estar bem do meu bebê estar saudável né? De eu acompanhar o crescimento e tá tudo certo é só isso que eu quero saber então é realmente isso que acontece gente tipo, desde que eu descobri a gravidez pra mim não importa enxoval, quartinho sexo do bebê não importa nada pra mim importa saber se essa criança tá bem se ela se a minha gravidez tá evoluindo se é uma gravidez saudável que tá tudo certo né? Então quarta-feira daqui dois dias eu tenho a primeira consulta com o meu obstetra então eu quero também ouvir todas as as orientações dele tem várias coisas assim que eu já estou evitando de fazer óbvio né? Tem gente que diz que faz diferença gente que diz que não faz diferença mas assim prefiro evitar como por exemplo bebida alcoólica nem se conta né gente? Pelo amor de Deus bebida alcoólica zero é zero não é nenhuma gota na gestação inteira e de preferência na amamentação também então assim isso nem se conta mas por exemplo até café eu ouvi falar que era melhor evitar eu tô evitando então desde que a gente começou a tentar engravidar eu não tomo mais café tem várias coisas assim sabe? que eu tô evitando justamente porque pode ser bom pro bebê sabe? Então o que eu puder fazer assim da minha parte eu vou fazer sabe? O que depender de mim eu vou ser assim a melhor mãe que eu puder de verdade não me custa por exemplo ficar sem comer alguma coisa sem beber alguma coisa provavelmente vou ter que fazer um montão de exames então também não tenho medo de fazer exame não tenho medo de agulha não tenho medo de nada disso quero mais é fazer exame quero saber que minha cria tá bem gente é só isso que me importa então vou encerrar esse vídeo por aqui foi só um vídeo conversando com vocês contando né mas é porque desde antes de engravidar nosso bebê ele foi muito planejado muito planejado mesmo então desde antes de engravidar eu e o Bruno a gente sempre conversou muito sobre como seria quando estivéssemos grávidos o que que a gente ia fazer quais eram as nossas prioridades o que que a gente ia querer né registrar e aí eu falei amor uma das coisas que eu mais vou querer registrar são vídeos e vlogs assim e fotos né são vídeos e fotos de tudo que acontecer assim então eu as vezes eu posso fazer um vídeo inteiro falando sobre um assunto mas claro é pra compartilhar com vocês também óbvio né aqui no youtube mas também é pra eu guardar de recordação pra eu guardar como meu arquivo pessoal porque minha vida toda tá aqui no youtube e a fase mais especial e importante da minha vida não seria diferente então eu vou postar vários vídeos pra vocês é eu tô gravando também o diário da gravidez é do primeiro trimestre em detalhes assim tudo que for acontecendo eu vou gravando vou contando então vai ter vai ser tudo em tempo real mesmo e é isso gente espero que vocês gostem de acompanhar esse novo essa nova etapa das nossas vidas e coloquem o nosso baby em suas orações peçam pra que Deus dê proteção e saúde só isso que importa um beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri